Estamos de volta, não se esqueça de participar conosco também pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. Enquanto você manda sua mensagem, sua foto, aquele vídeo show de bola, você vai prestando atenção nesse recado que eu tenho para dar para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Sabia que na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil? Você estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e o melhor, pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800-725-0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Está sentado ainda? O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, porque aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. Você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 46 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. A informação, no momento em que ela acontece. Vamos falar ao vivo com o repórter comunidade Fred Rocha, direto da zona oeste da capital, trazendo detalhes sobre mais um protesto de mototaxistas aqui na capital. Fred. Pois é, Amaral, voltamos mais uma vez direto da zona oeste da capital, onde cerca de 200 mototaxistas, entre legalizados e licitantes, estão reunidos aqui na frente da prefeitura. Eles mostram o carteirão, que é o que dá a eles a possibilidade de circular pelas ruas aqui da capital e trabalhar de forma legalizada. Como eu disse no bloco anterior, eles estão reivindicando que o prefeito Arthur Neto consiga intensificar essa fiscalização, porque eles dizem que o contingente da SMTU não é suficiente. Ainda alegam que apenas eles estão sendo fiscalizados e que as pessoas que estão circulando de forma irregular estão aí normalmente pelas ruas aqui da capital. Quem vai conversar comigo é o Isaías Maia. Isaías, é justamente essa a reivindicação de vocês. Vocês estão se sentindo prejudicados depois que vocês foram legalizados, é isso? Sim, e não é de hoje. Já se vai para três anos que nós estamos sendo prejudicados e pagando, pagando os nossos impostos, nós legalizados. E hoje nós estamos aqui mais uma vez, mais uma vez, porque o senhor prefeito fez um acordo, um acordo que ia fazer uma parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Segurança, que ia fiscalizar, mas uma fiscalização decente, uma fiscalização que realmente tenha resultado, que nós não estamos vendo na rua, senhor prefeito. Então, se o senhor tem palavra, cumpre com o seu acordo, que nós iremos trabalhar tranquilo e deixar a cidade de Manaus fluir com forma digna. É isso aí. Eles dizem que pagaram mais de 300 reais pelo carteirão, que é isso aqui que nós já mostramos, a identificação deles, e que ainda pagam as taxas, algumas mensais e outras anuais. A gente pode mostrar aqui, pedir para o Anderson Tavares, vocês podem afastar aqui, olha só, as motocicletas deles são padronizadas, porque eles são legalizados. Portanto, as cores dos capacetes e também da moto, você pode observar, o laranja e o verde, são padronizadas para eles. Daqui, Amaral Augusto, eles vão seguir no buzinaço para a sede da SMTU e também vão cobrar lá maior efetividade na questão da fiscalização. Neste momento, eles já estão se preparando para sair, a gente pode observar aqui, até para melhorar também o trânsito aqui na área. Há cerca de uma hora, eles estão aqui na Avenida Brasil, interditaram o trânsito aqui nesta área, por isso, o fluxo de veículos é bastante complicado por aqui, os agentes de Manaus 3 estão ali também para tentar ajudar nessa situação. Portanto, Amaral Augusto, nós estivemos aqui nesta manifestação desses mototaxes, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Esse é o momento aí em que os mototaxistas se preparam para sair, se preparam para liberar esse trecho da Avenida Brasil, que fica em frente à Prefeitura de Manaus, e eles fazem aí a manobra para a liberação da avenida, o trânsito que neste momento é um trânsito bastante complicado, e eles passam a seguir agora em uma motoata no sentido da SMTU, atravessando a cidade, saindo da zona centro-oeste da capital para a zona sul, a zona centro-sul de Manaus, que fica ali no Parque das Laranjeiras, a sede da SMTU. Portanto, é mais uma vez um protesto pedindo fiscalização, fiscalização efetiva ao transporte irregular de mototaxis aqui na capital, e essa fiscalização realmente não vem acontecendo, e essa providência cobram os mototaxistas. É bom lembrar que aquele carteirão que a gente viu, a validade dele é até agora, até dezembro. Se não estou enganado, até o dia 4 de dezembro é a validade do carteirão que foi emitido pela SMTU, mas a gente acredita que a ideia é que essa validade seja ainda prorrogada, essa validade do carteirão seja prorrogada, para que então se tenha um fim a esse processo de licitação. Eu vou ser muito franco aqui, enquanto a gente observa as imagens do Anderson Tavares aí, o fim desse protesto, o Anderson está mostrando para a gente a saída dos mototaxistas, que agora passam a pegar ali, fazer uma conversão à esquerda, no sentido ali da Avenida Compensa, subindo no sentido da zona centro-sul da capital, em destino à SMTU, e portanto, a partir deste momento, o trânsito vai ser liberado na Avenida Brasil, para os motoristas que vêm no sentido centro-bairro. É um impasse, um impasse que virou, na verdade, uma queda de braço, e que eu espero que não se torne uma manobra política, em véspera de eleição. E para que isso não se transforme realmente, naquilo que ninguém quer, e que vai prejudicar todos, os mototaxistas, os passageiros, o sistema, de uma forma geral, tem que se finalizar, tem que se finalizar, esse processo de licitação pública. Está aí, portanto, as imagens ao vivo, o trânsito liberado neste momento, na Avenida Brasil, um dos principais eixos, oeste centro da capital amazonense, que estava interditada, devido a um protesto de mototaxistas, mas que neste momento, passa a ter a liberação feita ali, pelos agentes do Manaus Trans, a reportagem completa, você já sabe, logo mais, às 6h20, no Jornal em Tempo, são 11h51, minutos, Marcelo Admar. Amaral, todos eles gastaram um dinheiro, para poder investir, nessa profissão deles, e quem está querendo também, ou se tornar profissional, ou apenas conduzir um veículo, precisa da Carteira Nacional de Habilitação, seja ela A, seja ela B ou D, a partir de janeiro, quem for tirar a Carteira Nacional de Habilitação, vai ter que pagar mais caro, sabe por quê? Porque vai precisar pagar, aulas de direção, aí em simulados, e é o que a gente vai ver agora, coloca na tela para mim. Parece videogame, mas é o treinamento virtual, para tirar carteira de motorista. O aluno vai aprender a usar os pedais, e passar as marchas, antes de ir para a rua. É bom que essas aulas, sejam feitas antes, da prática da direção, propriamente dita. Isso já leva o aluno, de uma forma mais preparada, para a direção veicular. O uso do simulador, vai ser obrigatório, apenas para quem for começar, o processo de habilitação, ano que vem. A partir de janeiro, o candidato vai ser obrigado a ter cinco horas de aula no simulador. E ele vai pagar, em média, R$ 60,00 por hora a aula, o que deve aumentar um pouco os custos da habilitação. Tirar a carteira de motorista, vai ficar 18% mais caro. Sobe de R$ 1.400,00 para R$ 1.700,00. São 14 autoescolas que já têm disponível o simulador e suas dependências. E a gente está preparando o segundo lote, com 54 simuladores, que deve estar chegando na primeira quinzena de dezembro. O uso do simulador deveria ter começado em junho de 2013. Mas, na época, donos de autoescolas alegaram que não tinham como se adaptar a tempo. Hoje, das 42 autoescolas de Manaus, 14 já disponibilizam o treinamento virtual. Algumas vão compartilhar o aparelho, que custa, em média, R$ 40,00. Para o DETRAN, ele deve ajudar a baixar o índice de reprovados no exame de direção. Chega a quase 60% o índice de reprovação. E não se admite isso. O admissível é em torno de 30. Nós temos aqui o dobro disso. Então, é logicamente que a gente nota que os alunos não estão preparados devidamente para serem motoristas. Hoje, 40 exames são realizados por hora no DETRAN. Estacionar em fila indiana e passar pelo ciclista é o que tem reprovado muita gente. Nós cobramos conhecimento de legislação, regra de circulação, e principalmente domínio com o veículo. Quem é reprovado tem esperado até dois meses para fazer um novo exame. Mas quem passa não fica só feliz com o resultado, não. Comemora a economia no bolso. Fez antes do valor ser reajustado. Eu cheguei na época das promoções. Aproveitou e não vai precisar agora fazer de novo. Graças a Deus. É um alívio. É um alívio financeiro e um alívio também pela agonia de ter que ficar fazendo prova o tempo todo e não ter a CNH, né? Quando você passa aí tanto nas provas escritas quanto nas práticas, é um alívio, né, Maral? Eu conheço uns curumins, Marcelo Asmar, que tiram a carteira de habilitação brincando, se depender disso aqui. Olha, eu estou falando sério. Eu conheço uns curumins aí que embora, é claro, a gente saiba que a legislação tem lá a idade mínima, mas que se ele pegar esse simulador ele faz graça, viu? É cada vez a gente eliminando a parte prática, subindo para uma parte simulada de algo que não... Eu realmente não concordo com o simulador. É uma ferramenta só para ganhar dinheiro e encarecer e pagar ainda mais. O consumidor, na verdade, é quem vai pagar sempre mais. Vamos em frente com o programa da comunidade. Vou aproveitar para fazer aqui um alerta aos motoristas que trafegam na Avenida das Torres, ali no sentido leste-norte da capital amazonense, porque hoje de manhã essa faixa no sentido bairros, no sentido centro-bairro, foi interditada. Essa interdição é para uma obra de junção que vai ser feita lá no final da Avenida das Torres, ali no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Atroarice, se não estou enganado, vai fazer a junção para essa grande obra de infraestrutura que é a Avenida das Torres, que vai interligar a parte sul da capital até o eixo norte. É interessante porque, a partir de agora, o motorista vai ter que ter muita paciência e, principalmente, atenção, mas não estará sozinho porque, pode ter certeza, vai ter um agente de trânsito lá para fazer a orientação, ao menos é isso que diz ASMTU. Vamos em frente com o programa da comunidade, são 11 horas e 58 minutos. Marcinha chegando, é recado na tela para você. Amara, olha só, há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu tinha muitas dores na região lombar. Isso dificultava muito para eu andar. fui no reumatologista e acusou que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Hoje, eu não tenho dor nenhuma. Fiquei livre para andar, dançar. Calcitran foi a melhor escolha que eu fiz. Viu aí? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exige a calcitran. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 57 minutos. Eu falei 58 ainda, agora estou um pouco à frente do tempo. A gente acerta o relógio, porque já já depois do intervalo tem destaque de polícia. E você vai acompanhar informações sobre essas imagens aqui na tela. Observe só a imagem cedidas pela polícia civil para a equipe do programa da comunidade que mostram, é claro, aquilo que já já vai se transformar em uma ação criminosa. As câmeras de segurança flagraram tudo. E depois do intervalo, nós vamos explicar para você como agia essa quadrilha envolvida em roubo de loja. Principalmente loja de roupa. é a quadrilha da gripe, meu amigo, que depois do intervalo a gente explica para você como ela atuava na capital 11h58. Agora sim, a gente volta já já. a gente volta 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 já. Obrigado.